Valente, o Fichicom se fala muito de consolidação e a pergunta do Samuca, eu quero seguir um pouquinho, ampliar a pergunta do Samuca, porque o Samuca falou muito daqui de São Paulo, foi uma questão de São Paulo. Se fala de consolidação de empresas, e a minha pergunta para você é o seguinte, com a GVT, a Telefônica sai de São Paulo efetivamente para brigar por outros mercados? Vocês já têm alguma, quer dizer, de entrar efetivamente na competição da banda larga fixa, por exemplo, no Rio de Janeiro, em outras capitais, vocês terem essa perspectiva de transformar a Telefônica não da concessionária de São Paulo, mas numa empresa nacional, para brigar com a Oi, por exemplo, ou com quem estiver aí no mercado? Ana, brigar é uma palavra assim, né? Eu diria para você o seguinte, pela primeira vez, caso essa operação, quando essa operação vier a ser aprovada, nós vamos ter elementos de rede, o nosso negócio é um negócio onde as redes são extremamente importantes para ser um player relevante fora de São Paulo. A maioria dos acessos da GVT estão fora de São Paulo, e com isso nós teremos benefícios para o mercado massivo, ou seja, nós poderemos ser um player importante para o mercado massivo, coisa que para nós sempre foi muito difícil, por não termos rede. Poderíamos ser um player importante para as pequenas e médias empresas, poderemos atuar também de forma muito mais harmônica no segmento de grandes empresas, que, diferentemente da Telefônica, a GVT praticamente não atua no mercado de grandes empresas, e também gerando uma infraestrutura que poderá ser extremamente valiosa para a conectividade dos sites fora de São Paulo. Então, eu acho que essa complementariedade, ela é uma complementariedade de redes, é uma complementariedade de mercados, e essa complementariedade de redes e mercados leva, sim, a possibilidade de que a Vivo Telefônica seja um grande player nacional. E, vocês lembrarão, eu estava lá presente na palestra que o Amos fez, a excelente palestra que ele fez, que ele falava sobre a necessidade, a falta que ele está vendo, que ele está sentindo de não ter uma oferta móvel. E eu acho que também aí a complementariedade é muito grande, porque, como nós somos líderes no mercado móvel, nós também poderemos dar alguma contribuição nesse sentido, agora no sentido Vivo Telefônica, a exemplo do mercado corporativo para a GVT. A nossa incursão fora de São Paulo realmente é com uma infraestrutura móvel, mas alguns serviços com características, entre aspas, mais fixos já existem também. A gente tem um serviço de voz chamado Vivo Fixo Fora de São Paulo, ele, na verdade, é sobre a infraestrutura móvel, mas é numeração fixa e tarifação fixa. E esse produto, a gente teve muito mais força nesse último ano e meio, e temos números, a gente não se revela esse número, se em algum momento for revelado, acho que não, a gente não para de crescer, então nós somos já um grande concorrente para alguns operadores fora de São Paulo com esse serviço. E se você considerar também a situação que nós temos da internet móvel, que nós temos um market share de mais de 52%, e nos últimos dados da Anatel sempre somos o que mais ganhamos market share, e de alguma maneira é um substituto também para a banda larga fixa, tanto com o próprio modem, como com o Vivo Box, que é a nossa solução, que é uma solução Wi-Fi, funciona numa rede móvel, mas ele dá uma experiência de tecnologia fixa, porque é um produto para casa. Então isso complementaria com o que o Valente falou, se eventualmente a operação é aprovada, com soluções talvez de mais ultra broadband, não tão básicas como o móvel que eu te falei agora, da internet e do Vivo Fix. Também existe uma complementariedade de mercados, porque eles são muito focados no segmento premium, e nós somos muito com as soluções wireless fora de São Paulo, a gente tem clientes premiums, obviamente, mas a maioria deles estão nas camadas diferentes dos clientes premiums. Então também existe uma complementariedade de mercado. Com relação à Fibra, e especialmente à Fibra TV, eu acho que certamente por ser um serviço ainda em fase de crescimento, a gente tem muito que melhorar, a parte de atendimento ao cliente, a parte de provisionamento, certamente a gente tem muito que melhorar, mas é um serviço que eu, como usuário, reputo um serviço muito bom. Eu acho que quem entra num serviço de Vivo Fibra, ou na Fibra como acesso para a banda larga, realmente tem uma experiência diferenciada, e eu acredito que esse seja o grande chamariz desse produto. Um ponto que a gente sempre tem destacado, foi o fato de que nós aqui em São Paulo, como concessionárias que somos, temos uma dificuldade que o operador líder não tem. Nós somos um concessionário, tem aquela discussão sobre a reversibilidade de bens, passou um bit de telefonia, então você acha que o bem é todo reversível. Isso, de certa forma, traz um pouco de insegurança jurídica para fazer investimentos dessa magnitude. Acho que talvez a gente pudesse ter sido muito mais agressivo, talvez a gente pudesse ser muito mais agressivo se a gente esclarecesse esses pontos, porque, diferentemente do nosso principal concorrente, que tem méritos, ele não tem incerteza nenhuma, nós temos. Então, nós estamos fazendo uma rede de última geração que tem incertezas de caráter regulatório, e, de outra forma, nós temos o nosso principal concorrente, que, além de tudo, é muito bom, onde isso não ocorre. Então, esse é um ponto que, certamente, a gente tem que discutir com o regulador, até porque ele é um inibidor de uma aceleração maior para soluções mais, vamos dizer assim, abrangentes para fibra, em termos geográficos, eu diria, aumentar o número de cidades, aumentar o mercado que nós podemos atender.